Eu fiquei não só apaixonado pelo mercado, mas também fiquei apaixonado pelo modelo do Pactual, onde eu conheci pessoas, vi pessoas que não vinham de família de banqueiros, que você podia ter uma remuneração totalmente baseada na sua performance e, eventualmente, virar um dos sócios do banco. Meu pai tinha uma produtora, eu ia sempre trabalhar com ele nas férias. Aí eu podia ter ido para edição, para o estúdio, para o casting, para qualquer área, eu ia para a contabilidade. Aí eu brinco com o meu pai e falo para mim, filho, realmente você não dá para isso, é o melhor que você usa da economia. Eu fiquei fascinado com o mercado financeiro. Realmente aquilo foi paixão à primeira vista. Até então eu queria ter meu negócio, eu queria ser empreendedor. Em 92 eu fiz o estágio de verão e em 94 eu me formei e vim para o Pactual na época. Mas era um banco muito focado na tesouraria. As eras de clientes estavam começando, eram incipientes. Cada trader tinha o seu nome com o seu gerencial, muito diferente do que é hoje, né? Que é tudo feito por unidade de negócio, onde você encoraja o trabalho em equipe. A gente trabalha como uma equipe e você vê que muitas das pessoas estão aqui há muito tempo. E isso faz uma diferença incrível. E uma outra coisa que você vê falando com os clientes, é que eles sempre falam para a gente que é difícil ver pessoas tão sêniores, tão engajadas em prestar um bom serviço ao cliente. E isso, na minha visão, é a essência do nosso modelo. O modelo merito prático com o partnership. Minhas maiores qualidades foram dedicação e resiliência. A resiliência é fundamental, porque aqui você, quando você está no banco ou está nos mercados, você constantemente não atinge o que você almeja. Você tem que sempre ter a humildade e a resiliência de tentar entender que o que você precisa fazer é continuar se entregando, continuar produzindo. Acho que a gente, no BTG, tem que seguir contribuindo para o sucesso do Brasil. Para a boa política econômica, para que as empresas se desenvolvam, para que a gente gere desenvolvimento, gere emprego, gere renda, gere tributos, para que com isso a gente consiga ter um país que consiga prosperar. 40 anos é um marco para qualquer empresa. Estar 30 anos na mesma empresa é também um marco. E poder ter participado intensamente e ativamente da construção desses 30 anos é algo que só me enche de orgulho e ver hoje a satisfação dos nossos clientes, do nosso time e o orgulho que eles têm de ser cliente ou de fazer parte do BTG para o atual. É isso sim que me dá uma satisfação inenágua.